Mais de Overwatch, dessa vez nós vamos abrir algumas caixinhas de Halloween, lembrando que o meu objetivo principal é a skin do McCree e a skin da Symmetra, deixa eu mostrá-las aqui Hum, vamos lá, botar aqui a skin da Symmetra, olha que coisa linda, muito bonita, e também a skin do McCree que tá bem da hora também Hum, aqui ó, bem da hora né, então vamos lá, eu não sei se vai dar pra tirar as duas, só que uma eu espero tirar pelo menos né, por favor né Ok, nada, veio, nossa mano, dois itens repetidos e um spray, ah que coisa ótima hein Tem tipo, quase todos os itens do evento, tá ligado Sério, veio duplicado também, ok, skin do baixo e um duplicado, é mano LENDÁRIA? Ah mano, eu não creio nisso, tá, depois eu testo essas áreas novas, ah mano, não creio nisso Opa! Ah, que sem graça mano, esse Torb George aqui Ok, deve ver esses, é, tudo repetido, fora o Torb George Ah mano, sério isso que veio a skin da Zarya, cara Ah mano, não creio, melhor isso, sem desculpido Ok, ali temos o Junkrat, fazer duas travessuras Ok, ah mano, nossa, tô muito triste agora Até a skin da Ana, nossa, veio, ah, não tem que ser repetida, nossa, eu vou, vou morrer Mais uma lendária Ah mano, veio o Lúcio Não, nem vou botar mano, o Lúcio de Hockey Pelo menos eu acho que deve ser fala nova, né Pelo menos eu vou desbloqueando assim com o tempo, daí, se repetir, vai dar crédito, né Tá, isso aqui é repetido Preciso de uma Personal Trainer, ok Uhum Do um kit mais novo Da hora Hum, ah, só crédito Mano, a maioria das repensas de Halloween que tá vindo são coisa repetida Porque eu já tenho muita coisa de Halloween Aí ó, veio a skin da meia, ó Eu não tava, não é que eu não tava querendo isso aqui Essa skin tá bem da hora, eu tinha esquecido dela Parece tipo, um, é pra ser É um vampiro, é tipo um vampiro fantasma Se eu não me engano é uma lenda chinesa É, deve ser uma lenda chinesa, porque é meio chinesa Isso aqui é tipo um vampiro que, que é, ocidentalmente, é parecido com os zumbis da ficção Enfim Tá ganhando bastante lendária, deve ser porque eu já tenho, tipo, todos os eventos do Halloween Enfim, fala da sombra Ah, que gracinha Ah, que gracinha Patimari, ah, olha aí ó Mais um item repetido de, 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 Overwatch Halloween Todos os outros não, isso aqui Basicamente já tem quase todos os itens de Halloween, né A maioria que vem é repetido Aí ó, esses prezinhos tá da hora do moncego Depois o equipe tem alguns heróis Enfim, é um monte do Reinhardt, isso aqui Ok É, logo One, ok Esse bagulho do One tava antes só no Heroes of the Storm E agora tá pra todo mundo, mano Ótimo, mais uma coisa repetida aqui Outra fala da sombra Era pra esse dar medo Da hora Melhor que a outra, inclusive Nossa, eu só preciso juntar 3 mil, mano Por favor Ah, mano, não acredito que não vai vir nenhuma das duas, mano Nossa, vai ficar muito triste Ó, se mete a invocadora aqui Da hora Fica com minha abóbora mesmo Isso aqui tá muito da hora Saturado? Né Ok Mano, vem uma, vem uma daquelas, por favor Ah, mano Vem o Soldier de Halloween, mano Isso já tá mó bizarro Tava, né Porque do ano passado Ah, cara Nossa, eu só vou poder pegar uma das skins Isso é muito bizarro Se eu Ah, mano Ah, eu pensei que esse skin não era simetra, cara Não faz isso comigo, jogo Vai, abre Tô só apertando espaço aqui Nada de mais Essa skin épica da May Ah, o bagulho do... Como é que é o nome? Do Draco, né? Vampiro mesmo Ah, cara Olha o Xenic Vamos só ver em coisa repetida, cara Pô, ó Bizarro, hein Ai Nossa Nossa Ai, que delícia Nossa, esse McCree Esse McCree tá uma coisa linda, gente Nossa Esse McCree tá uma delícia Nossa Opa, outra? Ah Meu Deus Que absurdo Que da hora Ganhei as duas seguidas ainda, mano Nossa Peraí, o equipe é da simetra? Calma aí Acabou as caixas, ok O equipe é da simetra? Equipe, equipa, equipa Porque a arma da simetra, mano Tá um absurdo Eu ganhei da May, da Zarya e da simetra E do McCree Vamos aqui no campo de treinamento Vamos testar as skins Pelo que eu vi A skin da Zarya tem uma peculiaridade Então vamos testar ela primeiro Já que ela foi a primeira que eu ganhei Tipo Esse skin pras outras da Zarya Tá da hora, tá ligado? Isso aqui não tem nada a ver com o Halloween No caso eu precisava Como é que eu Não, como é que eu mostro? Basicamente ali do lado Dá pra andar, velho Basicamente ali do lado da arma Era pra ter um bagulho tipo de É Tipo Uma de balada de Jason Na arma, tá ligado? Isso aqui não tem como eu mostrar, eu acho Isso aqui, enfim Essa Zarya aqui tá bem legal Tipo Pro normal dela, né Claro A Zarya ainda tá precisando de umas skins Nesse nível ainda Até um pouquinho melhores Só que lentamente ela vai ganhando, né Que é da hora Só checar se ela Não tem nada de novo na ult Porque o Zenyatta Tinha algo de novo na ult Eu nem mostrei pra vocês Que mó triste Então Ok A gente vem aqui Não, é a mesma coisa, né Ok Da hora essa Zarya Bem Bem Melhor do que as outras skins dela Por enquanto a melhor dela Era a Siberiana, né Do evento de Aniversário Só que enfim Depois eu ganhei A May, né Então vamos com a May Peraí, 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 peraí Ela tá com uns dentinho de vampiro Que coisa da hora Nossa A arma dela A arma dela Parece um pouco A dos Junkers, né No caso do Junkerat Do Junkerat E do Roadhog Que tem essa ponta Meio com madeira Estranho Não combina muito com ela Eu acho, pelo menos Mas tem esse monte de selo, né E... Ok Da hora, normal Da hora, da hora Mas Ela tem Ela tá com Tipo O tipo de roupa é a mesma Uma roupa Que... Porque tipo A May ela não é gorda Só que essa Esse tipo de roupa É mais cheinho, né Não que ela seja cheinha É que... A China deve ser frio E ela também veio da Antártica, né Daí ela tem que usar Roupas mais cheias lá, né Tipo Ela tava na Antártica Então ok Muito da hora Vamos lá Nossa Muito da hora Os dentinhos foram a melhor parte Ok Depois veio a nossa amiga Symmetra, né Não O nosso amigo O McCree Nossa Eu falei Symmetra E eu pensei E eu peguei o McCree Nossa, mano Esse braço tá da hora, hein Esse braço Shader Aqui, ó Aqui, ó Não, comei Comei Da hora Nossa Dá vontade de Começar a jogar de McCree Vamos lá Comei Nossa Que delícia Vai dar O famoso Da hora Enfim Acho que a arma dele Continua a mesma coisa Só vamos ver aqui O modelo do personagem Aqui no Piadista Nossa Esse braço tá da hora Esse chapéu também Muito da hora Essa skin Ok Agora vamos na skin Que eu mais tava querendo Entre essas Claro que a Que eu mais tava querendo Era do Reaper Só que olha aqui, ó Olha a da Symmetra Tem um olho Que se move Na skin dela E acho que, tipo Eu não sei se a animação muda Quando a gente tá Atacando Só que olha essa arma, mano Olha essa arma É literalmente um dragão É um dragão Ok É, tem até no comiczinho Assim, falam do poder dela Que ela se mistura com um fucking dragão Só que olha isso, mano Que incrível, mano Que incrível Muito da hora Enfim, gente Esse aqui foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem um like aí E se inscrevam no canal É isso aí Tchau, tchau